Enquanto o clima estava bem tenso na CPI, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar os membros da comissão num evento oficial. Satisfação de ter ao nosso lado pessoas comprometidas realmente com o futuro da sua pátria. Não conseguem nos atingir. Não vai ser com mentiras ou com CPI integrada. Por sete bandidos que vão nos tirar daqui. Temos uma missão pela frente. Conduzir o destino da nossa nação e zelar pelo bem-estar e pelo progresso do nosso povo.